Bom dia, bom dia meu povo bonito, que seja um dia abençoado aí para todos vocês, bora para a carpida, não é não? Um beijo, Deus abençoe, tchau, obrigado. Oi, amiguinhas, demorei para aparecer, né? Já acordei com dor de cabeça, menina, a demorei para sair da cama. Como é que é? Essa roupa está lembrando do bombeiro. Eu sou teu bom, teu bom, teu bom, teu bom, teu bom, bombeiro. Ui, ui. Eu vou te mais. Tereré com boldo. Vocês sempre perguntam se eu aprendi a tomar tereré, eu tomo desde sempre. Rondonotos a gente sempre toma, Mato Grosso. E vai acontecer agora o maior campeonato de disco. Ui, ui, ui. Quem ganhou, Giovana? Quem ganhou, Giovana? Quem ganhou? Você.